Bom, é com muita alegria que nós iremos realizar, em parceria com a LEAC, que é a Liga Esportiva Amadora do município do Crato, a segunda edição da Copa Rural aqui do município do Crato, que será iniciada neste final de semana. É um apoio, com um apoio, patrocínio do Governo do Estado, através da Casa Civil, do Instituto Piqui, que este certame será iniciado neste final de semana. Portanto, serão 32 equipes que irão participar da competição, com a novidade deste ano, que irá haver também uma competição do futebol feminino. Serão 8 equipes que irão participar, totalizando 40 equipes que irão participar durante o mês de novembro desta importante competição que irá fazer animar o mundo rural aqui no município do Crato.